Ah, eu não aguento mais sentir dor, acho que eu vou ter que ir no hospital Ai, pior de tudo, o vento de ontem que a gente pegou na hora que a gente tava voltando da pipa Todo mundo ficou resfriado, gripado, resfriado A gente não levou brusa Eu não sei se é a gripe que a gente pegou do Gabriel ou se foi o vento que a gente pegou na hora de vir com o corpo quente Mas eu acho que foi o vento Porque bate o vento e já era, resfriado, né, Nunu? Você também tá gripado, Nunu? E a vitamina C, a acerola, a apocã É isso aí, vou levantar, me erguer, né, arrumar meu cabelo Escovar dente Escovar as canjicas Fazer uma sobrancelha mais digna, né, porque essa daqui tá um horror Olha, cheio de pêlo no cabelo Ai, mas isso daí é a realidade da vida, que é a gata Ai, tive que enfaixar meu pé tudo de novo Tomei a injeção, tava bem, ganhei o pé de novo, tudo de novo E aí, ó Tem que respirar pela boca, porque pelo nariz não dá Ai, meu Deus do céu Obrigado, Jesus Obrigado pelo fôlego de vida Mesmo na dor, você glorifica Obrigado, Jesus, por mais um dia Ai, e agora pra levantar Nunu, me ajude Me ajude E olha quantos pedacinhos de papel higiênico que eu gastei De madrugada Que mulher porca, né, porca não Você tá de noite sufocada Dormi com o papel higiênico do meu lado Tá até ali com a Nunu Que eu não consegui respirar Eu não ia ficar levantando a madrugada inteira jogando papel no lixo Agora é hora de limpar E ó o pezinho da madame O pezinho da cinderela Ai Só deu na causa, viu O povo acha que rapadura é doce Mas não é mole não Voltei com o pé tudo de novo Tem que ir lá tomar outra injeção Tudo de novo Nunu, me ajuda a catar esse papel aqui Não, me ajuda não Esse papel tá de De meleca Pega uma bolsa pra mãe Vou arrumar esse Limpar esse chão aqui Arrumar esse ninho Esse ninho de canina Acho que foi que é do papai Nossa Essa é a realidade Como diz a nossa amiga Eliana Aqui nada é fake Tudo é real Ó Levantei, era cinco e pouco Fui lá Arrumei as coisas do papai Arrumei as coisas das crianças Pra ir pra escola Depois com muita dor Deitei aqui de novo A mamãe também tava muito sonolenta Acabei cochilando com ela E fui editar o vídeo Ficar acordado tão cedo Sentindo dor pra quê Hoje eu acordei mais tarde Acordei mais tarde não, né Ai Claridade Eu já tava acordada Porém Não fiz nada Agora o que eu vou fazer Porque hoje Ai, que essa gripe me pegou, velho Juntou a gripe e o pé E a Nunu já foi pegar o café da manhã dela Cadê o copo, vida? Não fiz Você vai querer nescau ou só leite puro? Toma essa, filho Já foi lá Viu? Que filha independente Foi lá, pegou o café da manhã dela Que é o leite Que é o que ela toma Ela não quer nescau Não quer café Quer leite puro Esse copo tá limpo? Tá Quer biscoito? Não Ó Eu posso muito bem chamar o guarda E enviar o que eu faço na tela E o que eu faço na tela Eu posso fazer o que eu quiser Uau Que beliça Oferece um pouquinho pra galerinha Assim, galerinha Quer leite? Quer leite? Fala meu cafézinho da manhã Minha cabecinha Minha cabecinha Minha cabecinha Cafézinho? Cafézinho Da manhã Cafézinho da manhã Você quer rosquinho ou quer pão? Aqui o pão Quer rosquinho?